Eita! Ficou bravo, ele! Ficou bravo! Esqueci o tempo, esqueci o tempo, esqueci o tempo Eu não vou não, vai, mano Eu vou, eu vou Vai lá, vai lá Deixa o anidão aí Calma aí, ó Espera, espera, ué Um, dois, três Calma, calma, calma Calma aqui, viado Um, dois, três, vai Vai, 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 vai Vai, pô, mais aqui, viado Aqui Aqui, aqui Quem é o procurador? Aqui, tá toda a cena